Olá seja bem-vindo ao canal Vinícius Vieira aqui e no vídeo de hoje eu trouxe para você um novo aplicativo uma nova plataforma que tu vai ganhar dinheiro por simplesmente assistir vídeos do YouTube exatamente isso a plataforma paga via pics e tudo que você assiste pelo YouTube usando esse aplicativo ou essa plataforma você vai ser pago através do pics beleza fica tranquilo você não vai precisar investir nenhum centavo para poder ser pago por essa plataforma então se tu já gostou da ideia faz o seguinte eu conto muito com a tua participação aqui se inscreve no canal aqui no botão vermelho se você ainda não é inscrito ativa o Sininho e deixa o teu like cara isso me ajuda demais você não faz noção para você cara não custa nada beleza toda vez que eu subir vídeo novo ou lá e vê que no canal você vai ser notificado pelo YouTube e vai receber o conteúdo em primeira mão lembrando que nós temos lives aqui ao vivo toda segunda terça quinta sexta e domingo 18 horas horas horário de Brasília com aplicativos e plataformas do momento que estão pagando muito para você poder ganhar dinheiro usando somente o teu celular ou teu computador ou teu tablet você está vendo esse resultado aqui ó na tela do meu celular amigão sabe o que que eu faço quando eu preciso de dinheiro eu simplesmente abro o celular faço uma simples operação de copiar e colar e pronto pics já está disponível na minha conta para mim gastar se você quiser descobrir o que eu e um grupo de pessoas estamos fazendo todos os dias para termos resultados iguais ou até melhores que esse faz o seguinte eu deixei o link aqui no comentário fixado e também abaixo desse vídeo de uma Live ao vivo que eu irei fazer mostrando passo a passo clique a clique do que é preciso você fazer para ganhar dinheiro usando o seu simples celular exatamente isso o mais legal que essa transmissão vai ser ao vivo aqui no YouTube então o link da Live já está aqui disponível para você clica lá já ativa o lembrete dessa Live para você não perder essa oportunidade olha só oportunidades só batem uma vez na porta clique agora no link já ativo lembrete da Live e vem comigo ao vivo eu vou te mostrar na tela do PC na tela do celular o que é preciso você fazer para ter resultados e pics todos os dias vem comigo e eu vou te mostrar aqui como que você vai pegar o link de cadastro do aplicativo da plataforma fica tranquilo tudo que eu vou fazer aqui pelo PC tu vai fazer pelo celular normalmente sem precisar se preocupar na descrição do vídeo ou no comentário fixado você sempre vai no segundo link tá ou aqui na descrição ou lá no comentário fixado quando você faz isso você é direcionado para uma página do meu blog onde eu tenho um resumo do aplicativo da plataforma tu vai rolar botar ela para cima rola até o final você vai ver uma seta com um botão lilás tá vendo aqui ó tu vai clicar e tu vai ser direcionado para a página de cadastro exatamente essa página que você está vendo aqui ó beleza aí tu vai preencher o teu nome de usuário tu vai preencher o teu e-mail a tua senha repete ela aqui e aquele pergunta faz uma pergunta para ver se você não é um robô quanto é dois mais sete claro que a resposta é nove correto aqui no nome de usuário você coloca eu coloquei por exemplo vini 01 e clico em cadastrar e aí muito provavelmente eu vou receber um e-mail para confirmação concluímos o seu cadastro verifica o seu e-mail agora eu vou lá no e-mail para verificar e confirmar que de fato eu sou uma pessoa física e não roubou pronto galera agora eu clico aqui ó página de acesso e eu vou diretamente para a página fazer o login o o nome de usuário e a senha que eu cadastrei prontinho acessar a página inicial pronto galera já estou logado aqui na minha conta e aqui ele já mostra se inscreva no canal e deixa um comentário qual é a tarefa do dia os melhores vídeos do dia por exemplo esse aqui ele tá pedindo para mim se inscrever e para mim deixar o like então o que que eu vou fazer clique em acessar e eu assisto a me quanto mais vídeos eu assisto mais pontos eu ganho se você observar eu vou te mostrar já os pontos que eu ganhei e por assistir vídeos é que tem vários ó deixa comentário e deixa lá e ele já te diz o que você precisa fazer e aqui tem milhares e milhares de vídeos para você fazer fazer as suas tarefas o mais legal que a plataforma ela te paga através do pics entendeu então é simples as tarefas que tu precisa realizar é coisa que nós já fazemos no dia a dia assistimos lá diretamente no YouTube porém nós não ganhamos um centavo se por simplesmente assistir a não ser que executemos as tarefas daquele vídeo para poder ganhar mas aqui por essa plataforma tu vai poder assistir todos os vídeos do YouTube e ser remunerado por isso através do pics lembrando você ganha pontos e esses pontos você você converte em reais eu já vou te mostrar como que saca aqui na plataforma Beleza e aqui no final dele já diz assista comente se inscreva e ganhe pontos basicamente é o que tu já faz no dia a dia mas não ganha nada e por aqui tu vai ganhar tudo que você realmente fazer agora aqui na página inicial eu vou aqui ó na opção de saco aqui ó saco tá vendo a fazer saco e aqui já me mostra como que funciona a forma de pagamento da plataforma e aqui a opção de saco funciona da seguinte forma as regras para saco aqui no mínimo de cinco pontos que vale cinco reais saque diários no máximo vinte pontos que valem vinte reais por dia o máximo que tu pode sacar no dia pagamento será via pics ó só clique no botão se tiver acima de cinco pontos você só vai clicar no botão de saco se você tiver acima de cinco pontos entendeu aí ó cinco pontos disponíveis e confira seus pontos abaixo aí aqui diz assim ó seus pontos um exemplo atenção o saque mínimo é de cinco pontos não envie pedidos caso não tenha cinco pontos pois não você não será pago e para sacar clique no botão abaixo informe o seu nome de usuário e você vai receber o seu pagamento via pics aí você vai informar o nome de usuário eles vão pedir conta tudo certinho ou pics e vai te pagar através do pics conforme tá dizendo aqui o pagamento será via pics agora tu vai aqui se tu quer potencializar a forma de ganhar dinheiro aqui nessa plataforma tu vai aqui ó indique e ganhe e aqui diz assim ó ganhe um ponto por cada indicado que se cadastrar no aplicativo pelo seu link de referência copia o seu link abaixo e envie para os seus amigos o link de indicação o teu é esse nesse caso aqui é o meu né e aqui diz assim ó no máximo 10 amigos por dia que você pode indicar não vale se auto indicar porque senão você vai ser bloqueado galera o link para se cadastrar na plataforma está aqui na descrição lembra-se de uma coisa talvez na tua mentalidade parece ser pouco a grana porém tu continua assistindo vídeos aí no YouTube e não tá ganhando nenhum centavo nenhuma moeda por isso aqui tu vai ganhar através do pics tu pode continuar fazendo tudo que você fazia pelo YouTube mas usando essa plataforma aqui mas não parou por aí não fica aí eu vou te mostrar aqui ó se você quer realmente dizer adeus aquele chefe chato cara assiste esse vídeo aqui onde eu mostro o resultado de como que eu em um grupo de pessoas o que que nós fazemos todos os dias para poder ganharmos pics todos os dias literalmente usando apenas o celular nós temos Live aqui no canal segunda terça quinta sexta e domingo às às 18 horas no horário de Brasília então se você quiser saber o que eu e um grupo de pessoas faz para poder realmente ser bem pago por isso faz o seguinte clica nesse vídeo na descrição desse vídeo está o link da Live já ativo lembrete para você não perder hoje comigo ao vivo e uma galera que ganha dinheiro junto comigo todos os dias literalmente através do pics eu te vejo na Live às 18 horas